Muito bem, o caminho da seleção brasileira na Copa América que começa na próxima sexta-feira Brasil estreia no Morumbi enfrentando a seleção boliviana Sequência do Brasil que vai ter numa terça-feira, dia 18 E essa feira tem Copa do Mundo Feminina de tarde e Brasil na Copa América à noite Brasil e Venezuela que vai acontecer em Salvador na Fonte Nova E depois o Brasil enfrenta a seleção peruana num sábado dia 22 na Arena Corinthians em São Paulo Essa é a sequência do Brasil na Copa América Vem aí a Copa América, a Copa do Mundo Feminina está em curso Roger Flores, Casa Grande, boa sorte para todos nós nesse mês de cobertura para lá de especiais Com a Copa do Mundo, com a Copa América, com seleção brasileira em campo Mexendo com o coração da nossa torcida Fausto Silva está chegando, nós vamos continuar no GloboEsporte.com Com a cobertura da seleção brasileira, vitória 7 a 0 sobre Honduras Se prepare que a semana que vem promete, agora Fausto Silva arrepia no Domingão do Faustão Futebol na Globo, aqui é emoção Brasil Futebol 2019 Oferecimento Brahma Valorizar os momentos que trouxeram você até aqui Isso é um brinde ao que realmente importa Itaú Todo mundo no Itaú trabalha com atendimento Conta com a gente E vivo com elas e com eles É todo mundo jogando junto